E não estão habituados a trabalhar com sistemas, mas é uma coisa que você tem que saber se você quiser ganhar dinheiro na internet, que eu vejo a dificuldade das pessoas é, são coisas bem básicas, assim, simples, que é pegar um link de afiliado, promover um link de afiliado, e, assim, se você quer ganhar dinheiro na internet de verdade, você tem que aprender essas coisas, não tem jeito, você vai ter que aprender, você vai ter que comprar um curso, você vai ter que pedir ajuda para alguém, você vai ter que investir, porque quando eu comecei eu não tinha dinheiro, e talvez você não tenha também, então você vai falar assim, ah, Eric, eu não tenho dinheiro para investir agora, então você vai ter que aprender sozinho, simples assim, eu não tinha dinheiro para investir, eu tive que aprender sozinho, tive que quebrar a cabeça, pesquisar e correr atrás, enfim, e é o que funciona. Não adianta você querer, é, aprender a querer que alguém te ajude, se você mesmo não correr atrás das informações, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas são muito acomodadas, a maioria, não estou dizendo todas, tem pessoas que realmente tem muita dificuldade, assim, se você tem muita dificuldade com a internet, fica mais difícil você trabalhar com a internet, infelizmente, quando eu comecei eu não tinha também muito conhecimento, eu não tinha muita facilidade, mas eu tive que ter paciência, tem que ter paciência, se você é uma pessoa que não tem paciência, você não vai aprender, tem a curva de aprendizagem, tem essa coisa do cara ter que aprender, ter paciência, se desenvolver, eu acho assim, depende muito da sua necessidade, se você precisa de resultado para ontem, é, marketing digital, é, marketing de rede, se você precisa de resultado para ontem e não tem dinheiro para investir, você não vai conseguir tão rapidamente, se você não tem o conhecimento, certo, porque hoje em dia precisa de conhecimento, se você não tem conhecimento, dificilmente você vai ganhar dinheiro na internet, e não é só conhecimento, você precisa investir também, você precisa investir em tráfego, em anúncios, criar campanhas na internet, independente se você vai vender os seus produtos de outras, não adianta, dependente só de tráfego orgânico, hoje em dia é muito complicado, a concorrência é enorme, dependente do nicho que você esteja, a concorrência hoje é enorme, então é muito difícil você vender algum produto na internet de forma orgânica, utilizando os canais gratuitos, redes sociais, por exemplo, e até o próprio YouTube, então assim, eu, é, se você realmente quer ganhar dinheiro na internet, eu realmente recomendo para você que faça anúncios, cria campanhas no Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dependendo do produto ou serviço que você venda, se você, no caso é um empresário ou empreendedor, e você tem um produto ou serviço que quer vender, você tem que usar as mídias pagas, né, você tem que investir em tráfego, não tem jeito, em propaganda, anúncios, não adianta, é, então assim, quer vender na internet, quer ganhar dinheiro, invista em publicidade, invista em campanhas, invista em anúncios, é, para ter visibilidade do seu produto, quanto mais pessoas veem o seu produto, maior a chance de você ver a ideia, é simples assim, se você não usa estratégias, por exemplo, de, é, lista de e-mail, e-mail marketing, é, se você não tem uma estratégia para você vender o seu produto, se você não sabe como trabalhar no orgânico, porque até, até para você trabalhar no orgânico, hoje em dia, você precisa de estratégia, e você usar a estratégia paga também, você precisa também de, de todo um conteúdo para você oferecer para as pessoas, não simplesmente sair disparando links, tá ok, então basicamente essa é a minha dica, se você quer vender na internet, se você é empresário, empreendedor, afiliado, se você quer aprender a vender na internet, fale comigo, abaixo desse vídeo eu vou colocar meu e-mail, meu telefone, meus dados, entre no contato comigo que eu vou te ajudar, eu tenho experiência no marketing digital, desde 2009, tenho experiência com marketing digital, marketing multinível, afiliados, tenho produtos também digitais, cursos, treinamentos, então entre em contato comigo, quem sabe eu posso te ajudar nessa área, tá ok, até, gostaria que você curtisse esse canal, se inscrevesse nesse canal, se você gostou, compartilhe o vídeo para mais pessoas, tá ok, obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço, e até a próxima, tchau, tchau.